Olá meninas e oi meninos, talvez os meninos estejam assistindo esse vídeo também. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que eu tô acostumada aqui no canal, tá? Bem diferente mesmo. Eu vou falar de um assunto que eu acho que muita gente é curiosa pra saber e é uma coisa boa, assim, pra eu poder desabafar. Bom, o assunto de hoje, como vocês leram, é perdas. Pra quem não sabe, eu perdi minha mãe com 14 anos de idade, agora eu tenho 16, então fazem 2 anos. E eu até fiz um post no meu blog falando como tudo aconteceu, porque muitas meninas ficaram curiosas, queriam saber. Então eu vou deixar aqui pra você ver lá, ler como que minha mãe morreu e lá eu desabafei, porque, né... Depois de ler os comentários desse post, eu vi que muitas meninas ou meninos também passaram pela mesma coisa que eu. Talvez não perdiam sua mãe, mas perdeu alguém que ame muito, muito próximo. Então esse vídeo é pra você que já perdeu alguém que você... Era uma pessoa, assim, muito importante pra você. Se você ainda não perdeu, infelizmente um dia você vai perder. Então assista esse vídeo porque talvez possa te ajudar a superar um pouco e também a evitar algumas coisas pra que depois você não se arrependa. Eu não sei exatamente como eu começo falando nesse vídeo, mas eu vou indo aí. Se tiver meio confuso, me desculpem, mas é um assunto bem delicado pra mim. Mas é isso, tá? Bom, eu vou começar com a minha história. Eu não vou entrar em detalhes de como tudo aconteceu, porque tem já o post no blog, né? Então eu vou perder muito tempo se eu começar a falar. Bom, eu vou começar depois da morte dela. O que aconteceu quando eu tinha 14 anos, como eu falei, eu ainda me considerava uma criança pelas minhas atitudes. Sabe? Eu acho que só quando você perde uma pessoa que você realmente ama, você começa a dar valor na vida. Então assim, se você ainda não perdeu, comece a dar valor. Mesmo sem perder. É a melhor coisa. Depois que eu perdi ela, eu vi que eu, sabe? Eu fui me tornando uma mulher, eu amadureci demais em certas coisas. Eu comecei a ver a vida de outro jeito, sabe? Tive uma outra visão sobre a vida. Eu vi que se você dá valor pra pequenas coisas, é isso que te faz feliz, entendeu? Então, eu não sei muito bem como eu explico isso, mas... Assim, um recado que eu quero deixar é que se você ama uma pessoa, além de estar viva, sério, faça de tudo pra essa pessoa ser feliz. Tenta dar mais amor, mais carinho, sabe? Abraçar mais, beijar mais, porque depois pode ser tarde. E não volta mais. Isso, eu posso ter certeza, que não volta mais. E assim, eu vou chorar? Eu não ia chorar hoje, eu tinha certeza disso, mas... Fazer o quê? Bom, é... Eu não sei onde eu quero chegar nesse vídeo, eu só quero passar algumas coisas... Pra você não se sentir, às vezes, como eu me sinto. Então, a primeira coisa é essa. Valorize quem te ama, e se você ama ela, valorize ela. Bom, agora eu vou falar um pouco como eu superei, ou pelo menos tento superar. Porque assim, superar, gente, é muito difícil. Acho que você pode ter seus 30, 40 anos, sei lá, sei lá, 60, 90 anos, você nunca vai superar a perda de alguém. Ainda mais quando é muito próximo. Assim, uma coisa que eu fiz depois que minha mãe morreu, não foi entrar nas drogas, na bebida, revoltar. Não fui uma pessoa revoltada, eu não me revoltei. Por quê? Por que eu não me revoltei? Porque eu acho que não vale a pena isso, gente. A vida tá aí pra viver. Se você tá vivo, você tem que fazer o quê? Você tem que aproveitar. Se Deus tá te dando essa oportunidade de viver, você tem que, né, continuar ela. Você não pode... Só porque você perdeu uma pessoa que você ama, que te deu a vida, não quer dizer que você vai perder sua vida também. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, sabe? Mas eu acho que se você tá aqui ainda, você tem que continuar a vida. Então, lógico que às vezes você tá muito mal, você chora, você fica triste. Mas você pode até cair. Mas com certeza, se você tiver força, você vai conseguir levantar e vai continuar a seguir em frente. E esses dois anos, gente, eu já tive vários baixos e, sabe, baixos e altos. Mas, assim, eu não sou daquelas pessoas que fica mal durante uma semana, entendeu? Eu sou assim. Quando minha mãe morreu, eu fiquei um bom tempo, muito mal. Eu não queria sair de casa, eu não queria comer. Mas, daí eu parei pra pensar e eu vi que aquilo tava acabando comigo. E, sabe, pra que isso? Então, eu parei e pensei. Eu falei, poxa, se eu tô aqui, se eu sou saudável, tenho uma vida, pra que que eu vou ficar me matando, me... sabe? Enfim, eu quero dizer que, mesmo com os problemas da vida, você tem que continuar. E eu posso te garantir que um dia, tudo esse sofrimento que você passou vai ser recompensado em dobro, triplo, sei lá. Um exemplo é minha vida. Eu, quando eu perdi minha mãe, como eu falei, eu sofri muito, muito mesmo. É, ainda mais por ser criança, né, sei lá, quase adolescente, 14 anos. Eu era bem, assim, apegada à minha mãe. Só que... Eu... Eu não dava tanto valor na vida, sabe? Eu era muito reclamona. Não sei. Eu sempre fui uma pessoa boa, isso eu posso garantir pra vocês. Eu sempre quis, sempre ajudar as pessoas. Eu me espelhei muito na minha mãe enquanto isso. É... Mas eu tinha certas coisas que eu não valorizava, sabe? E depois que eu perdi ela, eu vi que eu amadureci muito. Tipo, muito mesmo, sabe? Eu... Não sei. Eu cresci. Eu cresci e... Comecei a ver a vida de outro jeito. Eu quero passar que... Não importa. Não importa se você perdeu seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo, seu namorado, sei lá. A vida, ela é assim. Você nasce e você morre. É a única certeza que a gente tem. Então... Não deixa se afundar por causa disso, sabe? Não deixa isso ser maior que você. Todos nós... Acho que ninguém sabe o tão forte que nós somos. Mas eu... Agora eu sei o tão forte que eu sou. Depois de tudo isso que eu passei, eu vi que por mais que... Sabe? Eu tenha passado por isso. Por esse sofrimento. Eu tô aqui. Eu tô feliz. Eu sou feliz. Então eu tô realizada. Talvez você só vai aprender a valorizar a sua vida depois que você perder alguém. Talvez só assim. Então, essa é uma dica. Se você ama uma pessoa, se você quer ver ela bem, se você não quer se arrepender depois que ela morrer, faça de tudo pra ela, tá? Seja pessoa... Sabe? Passa todo amor. Não tô dizendo que você dá coisa material, não. Porque isso a gente não leva pra outra vida. Tô dizendo pra você passar o amor, o carinho que você sente por ela. Abraçar, beijar. Se for sua mãe, você briga com ela. Eu sei, eu entendo isso. Eu já briguei muitas vezes com a minha mãe. Mas... É... Se você ainda tem a oportunidade de chegar, dá um abraço nela. Dá um beijo nela. Fala o tanto que você ama. Faça isso, gente. Não espera pra depois, porque depois pode ser tarde. Eu me arrependi de muitas coisas que eu não fiz. Mas agora eu vejo que não vale a pena se arrepender. Porque eu sei o tanto que ela me amava. Eu sei que ela... Tem dia que era o meu jeito, assim, sabe? De não demonstrar, talvez. Não sei. Mas assim... Bom, agora eu vou falar sobre superação, tá? Eu acho que eu já fugi totalmente do assunto. Mas enfim, né? Espero que vocês estejam ainda me assistindo. Bom, como que eu superei, né? Como que eu sou feliz? Porque dá pra você ser feliz. Por mais que você passe por altos e baixos, você é feliz. Você pode ser feliz. É só você ter força de vontade. Você ter força, ter... Sabe? Querer. Quando eu... Quando eu... Quando minha mãe morreu, eu vim morar com meu pai. E com meu irmão e minha madrasta. E daí a gente mudou pra uma casa. E desde pequena, eu já gostava de maquiagem. Então, eu assistia vídeos de maquiagem também no YouTube. Daí eu comecei a ver, assistir. E daí eu pensei... Poxa, será que isso vai ser uma boa? Será que... Isso vai me deixar mais feliz? Foi exatamente isso que me ajudou. Sem brincadeira, gente. Se você faz uma coisa que você gosta, que você vai ocupar a sua cabeça, você não vai mais lembrar daquilo. O quanto você lembra, assim. Tipo, você vai estar fazendo uma coisa que você se sente bem, feliz. E criar um canal do YouTube foi uma das melhores coisas que eu fiz pra fugir daquilo que eu tava sentindo. Daquela... Aquela tristeza, sabe? Às vezes, se você for sedentário, fica o dia inteiro em casa. Com certeza, você vai acabar entrando em depressão. Ficar só pensando naquela pessoa que faleceu. É a pior coisa. Então, assim. Uma dica que eu dou pra você conseguir superar é você procurar algo que você goste de fazer, que você se sinta bem. Talvez com pessoas que você goste. Sabe? É... Sei lá... Eu, por exemplo, foi o YouTube. Eu acho que me ajudou muito. Eu começava a gravar os vídeos e ficava... Sei lá... Feliz de receber o carinho que eu recebo. Então, isso me ia preenchendo, sabe? Aquele vazio que eu tava. E com o carinho das pessoas, das meninas que eu recebo, de todo mundo, isso foi me ajudando a querer cada vez mais continuar gravando, continuar... Sabe? Isso me incentiva mais pra mim. E eu tenho certeza que quem fez tudo isso foi Deus e minha mãe. Minha mãe, eu tenho certeza que tudo que aconteceu até agora na minha vida, ter ganhado a batalha de make, tá com esse canal que cada vez mais tá crescendo, ter pessoas maravilhosas perto de mim, me fazendo feliz. Eu tenho certeza que tudo isso foi obra deles. Então, por isso que eu falo. Você talvez possa perder uma pessoa, possa sofrer, mas se você tiver forças pra conseguir superar isso, pra você levantar, ser feliz, Deus vai te recompensar em dobro, triplo e aí vai. Então, por isso que eu falo. Procurem sempre fazer o bem. Pra qualquer pessoa. Sabe? Eu tenho certeza que isso não vai te fazer mal nenhum. Você ajudar uma pessoa, um idoso atravessar a rua, ou sei lá, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Uma coisa, um simples gesto seu, eu tenho certeza que vai te fazer bem. E foi isso que eu fiz, gente. Depois que minha mãe morreu, eu procurava só sempre fazer o bem. sempre ajudar. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito difícil de dizer não pra alguém. Eu sei que talvez isso possa ser um defeito pra mim. Mas eu gosto, eu me sinto bem de fazer uma coisa pra pessoa e em troca, ela não precisa me dar nada. Apenas o sorriso dela já é a melhor coisa pra mim. Entendeu? Então, eu acho que isso vai te preenchendo, vai te trazendo alegria. Então, uma dica aí, outra dica pra você, se você tá ainda mal naquele processo, sabe, de perda, de tristeza, faça o bem, faça a coisa que você gosta. Tenho certeza que isso vai te deixar muito melhor. E aos poucos, você vai pensando na pessoa, mas de forma boa, você só vai lembrar dos melhores momentos. Lógico que eu tenho a imagem da... Quando minha mãe tava lá no cachorro. Mas isso pra mim já não é uma coisa tão ruim. Eu já penso naquilo, mas eu penso que agora ela tá bem, entendeu? Se ela tivesse aqui, seria pior. Quando eu tô triste, eu choro. Lógico. Talvez eu desabafo no meu blog. Mas... É isso. Se você tem um sonho, se você tem alguma coisa que você quer realizar, vai atrás. Vai atrás que você consegue. Eu acho que eu fugi totalmente do assunto, né? Eu falei de vários assuntos. Eu não sei se deu pra você entender muito bem o que eu quis dizer. Mas eu... É isso. Eu consegui superar fazendo coisas boas, coisas que eu gosto, que me deixam feliz, que me deixam bem. E uma coisa, assim, que me conforta, e talvez te conforte também, se você perdeu, é sonhar com a pessoa. Eu quase sempre sonhava com a minha mãe, agora dei uma parada de sonhar. Mas sempre no sonho eu sentia... Ela tava bem, ela tava feliz. E isso, eu acordava... Claro que eu acordava triste, porque eu achava que ela tinha voltado. Isso é uma coisa que você sempre vai achar que volta, mas não volta. Só que você ver que a pessoa tá bem, que ela tá feliz, é a melhor coisa, gente. Então, assim... E eu sou feliz, graças a Deus, eu sou muito feliz. Eu tenho uma família que super me apoia, que tá sempre do meu lado, me apoia em todas as coisas que eu quero fazer, principalmente com o meu pai. Meu pai sempre, sabe, tá me fazendo de tudo pra me ajudar, me apoia em tudo. E, assim, mesmo com os 16 anos, eu já sou realizada em muitas coisas. E é isso. Ninguém tem a vida perfeita, eu sei, talvez tenham uns que tenham, mas não são felizes, eu acredito. Talvez dinheiro não importa, gente. Dinheiro não é a felicidade. Porque eu conheço muitas pessoas que são podres de ricas, mas não são felizes. Então, por isso que eu falo, são pequenas coisas que vão te fazer feliz. Se você gostou desse vídeo positivo, compartilhem pra ajudar aqui na divulgação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. E é isso aí. Tá? Desculpa se eu falei qualquer coisa, assim, que não era pra eu ter falado, ou coisa que fugiu do assunto. Sei lá, eu precisava falar isso, tá bom? Eu levo essa perda não só como uma coisa ruim, mas sim como uma coisa boa. Porque me fez ver muitas coisas que eu não via, sabe, que eu não valorizava. Então, eu jamais vou culpar alguém pela morte. Porque a morte não é só uma coisa ruim, entendeu? E eu talvez se eu não tivesse perdido, iria continuar a mesma coisa. Eu não estaria, não sei, talvez eu não estaria dando valor em algumas coisas. Então, isso me fez crescer. Muitos pontos positivos foram bons pra mim, tá? Com isso, que aconteceu isso. mas é isso, gente, a vida é assim mesmo, a gente vai perder um dia, todos nós que amamos, nós vamos morrer. Eu sei que é ruim pensar nisso, mas por isso que eu falo, valoriza, valoriza que depois não vai ser tão pior quando você perder a pessoa, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.